Viva Malte! Depois temos aqui as equipas que têm uma vitória e duas derrotas, é esta que Luna e mais aqui Barcelona e Lyon conseguiram a sua primeira vitória na fase anterior e por fim estas quatro equipas que até agora têm zero vitórias, pois é, e muito complicado, praticamente impossível chegarem-se à frente, mas agora basicamente estou ali a lutar para não ficar em último lugar, porque hoje vamos fazer a penúltima fase, a próxima fase vai ser mesmo a última e vai logo decidir tudo. Apesar de continuarmos sempre, lá está, com embates dois a dois. Vamos então fazer a abertura do costume, oito saquetazinhas da FIFA 365 2020, vamos lá ver como é que isto corre, malta, já sabem as regras, não é? Cada que conta sempre um cromo da equipa, desde que faça parte das páginas da equipa, como por exemplo o Real Madrid já sabem que tem cromos extra do Mundial de Clube, estes não vão contar, e se for brilhante conta como dois, se houver empate os brilhantes vão decidir, se mesmo assim continuar a haver empate vai ser o cromo, um cromo por, como é que se diz? Por jogador, não é? Da idade. Agora atrapalhei-me aqui um bocadinho, mas vamos lá então começar. Começamos já aqui com a Nápoles, com o Ibali e Manolas, que vai então conseguir o Nápoles aqui o seu primeiro ponto de hoje. Depois temos aqui o Schalke, Nubel e Istambul aí, muito bem, consegue também aqui um pontinho. Bayern, cá está, uma das equipas que está na frente, e ainda por cima está a jogar com o Boca Juniors, apesar de ser um adversário bem complicado, porque tem já uns quantos pontos de vantagem. Mesa e González do Monterrey, e depois aqui do Esperance, Mubarque e Rebaix, frente aqui ao Manchester, e já tinha um ponto do jogo anterior, não é? Vamos lá. Temos, ui, bem, o Boca Juniors está em força mesmo, malta, dois pontos mais aqui. E depois temos Real Madrid, consegue também um ponto. Liverpool também responde de imediato. Depois temos Dubion Anderson e Marcel, que por acaso é o mesmo que estava aqui, hein? Iram bem, isto é bem bom, repetidos. E depois Mewis, Horan e Heath, naturalmente isto não vai contar. Vamos a mais uma. Portanto, Ajax, Ajax lá está, uma das equipas que ainda tinha zero pontos, zero vitórias, consegue assim um ponto frente ao City. E depois temos, olha, mais um do Lyon, de Embele e de Pai. Temos este, não vai contar para nada, porque é isto a Mundial de Clubes, apesar de ter lá o River Plate, mas não conta, claro. Temos Bonucci e Matias de Ligt, Juventus, consegue aqui um ponto. Já teve mais, mas foram sendo retirados ao longo do tempo, porque tem duas derrotas. Maximenko e Selikov, do Spartak-Moscovo. Agora, de repente, pensei que tinha mais uma, mas não. Vai ali para ali. E vamos, então, a mais uma. Que traz River Plate. Ora, River, onde é que andou o River? River. Está aqui, ok. Portanto, Parato e Skoku. Depois temos o Tilo e o Zobnin, jogadores do Spartak, que estão mesmo aqui ao lado. Estão a votar entre eles. Temos o Ionápolis, vai conseguir aqui muitos pontos. Iones e Alain. E depois, também aqui, novamente, este. Acho que este é a terceira vez que está a sair aqui nestas aberturas. Insigne, Mertens e Milik. E, por fim, do Esperance Tunis, é a Uni e Mesquini. Muito bem. Portanto, consegue aqui também mais um ponto. E parecem bem encaminhados para, pelo menos, conseguirem a sua primeira vitória hoje. Se calhar vamos ter, novamente, um United City para decidir quem fica em último. E em penúltimo, claro, não é? Temos aqui o Arit e o Rahman, Burgstolar também, do Schalke 04. Bem dá jeito. Olha, novamente, Nápoles. Mas este, ao menos, é diferente. Ruiz, Zielinski e Calerron. Muito bem. O Nápoles é o que eu digo. Está aqui a recuperar bastante. Depois temos Denayer e Rafael. Olha, o Rafael. Mais um ponto aqui para o Lyon, que estava a recuperar. Começou mal. O Barcelona tinha uma grande vantagem aqui neste jogo, mas o Lyon está a recuperar. Temos... Ai, a sério? Quarta vez que sai este. Insigne, Mertens e Milik. E depois cá está mais um do Lyon, o Marcelo e o Conet. Eu acho que o Lyon já conseguiu recuperar a grande vantagem, aliás, que tinha para o Barcelona. Portanto, não sei não se ainda não vai dar a volta a isto. Temos agora aqui do Bayern de Munique. Bem precisa de pontos, mas acho que é difícil bater aqui o Boca Juniors. Eu acho que o Boca Juniors vai mesmo conseguir aqui ganhar este torneio. Depois temos o Arias e o Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Ora, o Atlético de Madrid também bem precisa de pontos. Aliás, este é um jogo muito esforço, porque as duas equipas com poucos pontos. Depois temos o Mata e o Puto Maravilha, Greenwood. Portanto, um pontinho. Olha para o United, bem que está a precisar também. Bem, Obac e Hermoso, mais um para o Atlético. E bem, mais um do Lyon, René Adelaide e Traoré. Muito bem, eu acho que o Lyon já deu a volta. Começou, tinha mesmo uma grande vantagem para o Barcelona, mas acho que já deu a volta. E agora, vamos à penúltima de hoje. Temos então o Naby Keita e o Hinaldo. Muito bem, portanto, vai para aqui. Depois temos o Benzah e o Badri. Olha, mais um pontinho aqui para o Esperanza. E é bem, estão a calhar os que interessam mesmo ao Boca Juniors. Mais um cromo especial, Sávio de Rossi e Marconi. Depois temos Liverpool aqui, penso eu que seja em Anfield, não é? Muito bem, cromo especial, dá jeito. Eu acho que vai ganhar aqui ao Real Madrid. E mais um do Nápoles. O Nápoles está em força, Mertens e Emili. E que vocês vão ver que o Nápoles ainda pode decidir aqui bastante. Porque está a conseguir muitos pontos agora. Ainda por cima está a apanhar equipas que não têm assim tantos pontos, não é como estas. E eu não sei não se o Nápoles não vai fazer ali em frente ao Boca Juniors. Vamos lá ver. Última saqueta de hoje, malta, temos aqui PSG. Nem sei se tinha sido hoje PSG, mas acho que não. Aliás, acho que não tinha sido nada destes jogos. Mais um do PSG, Mania e Marquinhos. Depois temos Olympiacos, Torosides e Tzimicas. Ora, Olympiacos, Olympiacos. Depois há tantos equipamentos parecidos que eu perco. Está aqui, Olympiacos. Depois temos, olha, finalmente um Chrome do City, coitados. Mesmo no final, se calhar ainda conseguem livrar-se aqui dos últimos lugares. E depois, quinto lugar, o jogo para o quinto lugar com o Esperança Tunes. Mas lá está, isto não vai contar, porque é Mundial de Clubes. E pronto, malta. Portanto, agora, já sabem, tenho que fazer aqui uma pausa, verificar isto. Apesar de claramente haver aqui equipas que já sabemos que ganharam, sem dúvida alguma. Mas vamos então agora fazer a pausa, que é para, a seguir, colocar então aqui os jogos para a última jornada, a última fase, que aí sim vai ser decisivo. E quem terminar nessa fase com o maior número de pontos, vai ser o vencedor deste torneio. Portanto, até já. Tchau. Tchau.